As imagens foram feitas por um cinegrafista amador. Onze cães de diferentes raças dividem um espaço que parece ser um canil improvisado, com gaiolas para bichos. Uma fêmea, provavelmente no cio, começa a ser atacada pelos outros cães. A cadela luta, tenta se defender, e apesar de todo o barulho, ninguém aparece para separar os cachorros. Onzequipe esteve no local, uma casa de fundos no bairro de Itapuã. De cima do muro, é possível ver os animais e o espaço bastante sujo de fezes e lama. Um cão da raça pitbull fica em volta do corpo da cadela, já sem vida. O morador da casa não foi encontrado para falar sobre a condição dos cães. Segundo os vizinhos, os latidos são constantes e os animais parecem não receber os cuidados adequados. Este homem, que prefere não se identificar, diz que está indignado com a situação. A única palavra que eu tenho que dizer sobre isso é muita tristeza, né? Porque são animais que trazem felicidade para a gente, dão carinho, amor, companheirismo. Sempre que está do nosso lado, sempre do nosso bem. E a gente vê uma situação dessa de maltrato, a única palavra é tristeza. É tristeza e revolta, né? Se não pode criar, para que pega? Para que tira da rua? Coloca todos aí amontoados num quartinho? Calil, quando eu vi essas imagens hoje de manhã, eu falei, pelo amor de Deus, coloca um efeito, porque as imagens são muito fortes. Os cães com tanta fome que matam semelhantes, que acabam matando um outro cachorro. Olha só a disputa, a briga e a morte de uma cadela, olha a violência. Esses cães, para estarem nesse estado, tem que estar aí há muito tempo, com muita fome, Calil. É verdade, é a lei da sobrevivência, né? Do animal aí, que há muitos dias passando fome. E aí sentiram o cheiro da cadela, que estava luciu, sentiram o cheiro de sangue, e aí partiram para cima. Lamentavelmente, faz parte da natureza, né? Que choca, mas a polícia, os órgãos protetores dos animais, precisam verificar de quem pertence a esse local, e procurar saber por que que esses animais estavam aí, sendo maltratados, há muito tempo passando fome. E você observa que existem até cães de raça, como aquele pitbull que nós vimos, outros cães também de outras raças, todos aí misturados. A cadela já praticamente morta, e os animais em cima, aí uma cena realmente muito pesada, uma cena lamentável. Olha aí, o pitbull em cima da cadelinha ali, olha, lambendo ali o sangue da cadelinha. Mas que tristeza, viu? Cadê o dono? E tem que ir atrás desse cara aí, porque isso aí é um crime. Isso é um crime, deixar um cachorro ser morto, morto por outros vários cachorros, largar eles abandonados assim com fome, isso é crime. Olha lá, rapaz, a cena é chocante, a cena com efeito já é chocante, a cena sem efeito é terrível. É terrível largar os cães assim, como você falou bem, Calil, são todos cães de raça. Se olhar, são todos cães de raça, estão fazendo o que assim, abandonados? Olha pra isso, cadê esse dono? Cadê esse irresponsável que larga esses cachorros dessa forma? Rapaz, a ponto de matar um outro cão? Olha só, todos os cães, tem uns 10 cachorros aí, todos atacando uma cadela, que claro, não teve como se defender, acabou morrendo aí, mordida pelos outros cães. Mas se você não tem condição de criar, você não pega um cachorro desse. Meio dia e 38 agora, deixa eu falar de esporte, olha, o Bahia venceu. Cadê o Bahia? Trocou o Bahia? O Bahia venceu duplamente na Copa do Nordeste e na Copa São Paulo, mas daqui a pouco, então, você vai ver. Antes, você vai ver que depois de abusar da mulher, o agressor largou no meio da rua, nua, uma senhora de 46 anos de idade, uma mãe de família. Você vai ver e ouvir agora o depoimento dessa vítima, ela conta como tudo aconteceu. Tava chovendo, como é que foi? Tava chovendo. E aconteceu como? Ele arrastou o meu bolso nas costas, ele arrastou a mistura nas costas, ele já tirava a faca na mão. Aí ele fez eu tomar um copo de cachaça com droga dentro. E depois disso a senhora sentiu como? Depois de você tomou essa bebida? Eu fiquei tonta. Ficou tonta e ele fez o que? Ele veio me arrastando lá até chegar aí, na casa dele. Foi arrastando? Foi. E batia na senhora? Deu um tapa no pescoço e apertou muito meu braço e minha mão. Tava com uma faca? Tava com uma faca bem grande. Chegava a espetar a senhora com uma faca? Eu botava a faca no meu pescoço. No pescoço, né? Isso. E dizia o que pra senhora? E dizia o que pra senhora? Dizia que se eu desse queixo eu falasse com meus filhos que ele me marava. E a senhora ficou em poder dele em quanto tempo? Mais de duas horas de relógio. Mais de duas horas? Isso. E ele sempre batendo? Sempre ele apertava meu braço e pegava meus dois braços e botava assim, segurava. A idade dele é uns 25 anos ou menos? Na barca, uns 25 anos. 25 anos. E ele batia na senhora? Como a senhora conseguiu sair? Eu comecei gritando aí, quando eu gritava ele botava a mão na minha boca. Aí foi quando ele conseguiu soltar a mão na minha boca, eu comecei gritando alto. Aí o vizinho ouviu e foi chamar meu filho. Aí ele fez o que? Aí ele me empurrou e eu caí na porta. E a senhora caiu como na rua? Caí nua. Nua? Sem nenhuma roupa no corpo? Nenhuma roupa. Rapaz, que humilhação, que violência, que covardia com uma senhora de 46 anos de idade. Ela foi dopada, agredida, abusada sexualmente. Isso foi feira de Santana, viu? Aqui a 100 quilômetros de Salvador. Por um homem conhecido como Mandioca. A polícia fez buscas pela região para tentar encontrar esse homem que fez essa maldade com essa mulher. Olha aí, ó. Os policiais saíram em diligência para buscar esse homem, acusado de violentar essa senhora de 46 anos. Os homens na rua, que a polícia, aliás, ninguém perdoa. Um crápula desse que estupra uma mulher, ainda mais uma senhora, uma mãe de família. Olha, essa violência aconteceu em uma das ruas próximas à Avenida de Contorno, ali no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana. Os policiais foram atrás. Olha aí uma testemunha. Sobe o som dela aí, por favor. Tremendo e chora. Pode casa. Pode casa. A polícia procurando esse rapaz, 25 anos de idade. Dopou essa senhora, agrediu, saiu arrastando ela pelas ruas, levou até em casa. Estuprou essa mulher. Ainda jogou ela na rua, sem roupa. Você imagina a humilhação que essa mulher não passou. Caça pelo estuprador. Saiu um monte. Saiu um monte. Saiu um monte de manhã. Você pode correr tudo, pode entrar aí. Comete esse ato. Coloca aí, coloca aí. Agora o policial vai falar. O policial vai falar a revolta da polícia por conta desse suspeito. Dá pra colocar aí esse... O que o policial diz. A polícia não perdoa. E a polícia aprendeu ontem, à noite, no bairro do Jussara, em Feira de Santana, um acusado. Saiu uma. Ontem e manhã. Pode correr tudo, pode entrar aí. Cometeu esse ato. Horrendo. É de hondo. Estrupou uma senhora, mãe de família, de 46 anos de idade. E, no momento, ele está foragido da polícia militar. Mas a polícia não vai descansar até botar as mãos nele. Isso aí pode ter certeza que sim. E a polícia não descansou e ontem à noite prendeu o acusado João Milson de Jesus, 26 anos de idade. Olha ele aí. Ele negou. Diz que não cometeu estupro, não. Mas está detido no complexo policial investigador bandeira em Feira de Santana. E vai responder à justiça. Olha aí o acusado de estuprar uma senhora de 46 anos de idade. Uma mãe de família. Os policiais ficaram indignados quando foram atender a ocorrência dessa mulher. O estado em que ela estava. Esse homem é acusado de largar ela na porta de casa sem roupa. Nua. Agredida. Adopada. Violentada. Agora, meio-dia e 43. Deixa eu dar uma boa notícia. Hoje eu tenho um veló premiado pra você. Vale até 1.200 reais. Ligue pra mim 015-719-965-3011. 015-719-965-3011. Quanto mais você ligar, mais as suas chances aumentam. Você é da capital, você é do interior. 9965-3011 é o telefone. Olha, um jovem de apenas 15 anos de idade. Mas já envolvido com o mundo das drogas. Resultado? Morte. A morte prematura de um adolescente de 15 anos. O nome podia ser João, Marcos ou Francisco. Infelizmente, esses adolescentes são muitos e só engrossam as estatísticas do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de Salvador. Você acompanha agora um pouco do trabalho da polícia. A equipe da Record Bahia veio conhecer de perto o trabalho do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Este órgão foi criado há menos de dois anos e concentra todo o processo de apuração e investigação de homicídios registrados aqui em Salvador. Ou seja, essa turma tem muito trabalho. Logo na entrada fica o plantão. Todas as ocorrências e informações estão centralizadas neste setor. O Departamento de Homicídios concentra quatro delegacias. A primeira, a segunda e a terceira e a Múltiplos, que investiga casos de duplo homicídio, triplo homicídio e até mesmo chacina. Nós estamos agora no primeiro andar, que reúne a coordenação do plantão desta noite. Equipes que estão aqui à espera de uma triste notícia. Mas a gente vai conversar agora com o coordenador desse plantão e saber mais detalhes desse trabalho. E aqui é a sala da coordenação do plantão desta noite. O doutor Pedro já está aqui trabalhando, monitorando as ocorrências. O trabalho continua aqui em cima também, não só lá no plantão, né doutor? Exatamente. Aqui é o local que nós atendemos as ocorrências que são passadas do plantão. Independente disso, nós também já acompanhamos pelo sistema da central de polícia. Vocês podem ver todas as ocorrências que são registradas na central de polícia. Nós acompanhamos praticamente em tempo real. Agora a gente sabe que a demanda, infelizmente, de homicídios é muito grande. Ou seja, vocês têm normalmente muito trabalho, né? As principais ocorrências são relacionadas ao tráfico de drogas ainda, doutor? É, exatamente. Entendeu? A relação dos homicídios com o tráfico de drogas continua sendo a grande demanda dos homicídios, né? Infelizmente, a realidade é essa aí. Enquanto não tem nenhum chamado, doutor Pedro me conta o principal desafio do departamento, que é conseguir testemunhas que ajudem nas investigações. Na verdade, muitos não querem cooperar, não querem contribuir, porque as pessoas que são testemunhas desses fatos, geralmente são pessoas que moram naquela localidade, não tem uma condição, inclusive, de se mudar do local. E temem pela sua vida, porque os bandidos, os traficantes, hoje, não temem nada, né? Nem mesmo a própria lei, infelizmente. As horas passam e o monitoramento continua. Felizmente, a cidade parece estar tranquila, sem ocorrências. Mas não demora muito para o telefone tocar. Alô? Pois não. Se o homicídio, no bairro de Paris, no local de referência, subestação de Lourdes, próximo ao campo de bordo. O delegado avisa que vai reunir a equipe e seguir para o local do crime. O trabalho dos agentes agora é nas ruas. A ocorrência é em Paripe, bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. O crime foi às margens da BA 528. O relógio marca 1h30 da madrugada. E a viatura trafega pela rodovia, que parece deserta e ainda é mal iluminada. Chegando ao local, o corpo é de um jovem aparentando 15 anos de idade. A equipe, que é formada por cinco pessoas, um delegado, um escrivão e três agentes investigadores, se divide para cumprir as funções no local do crime. Um policial faz a segurança de toda a equipe com uma arma de cano longo. Outro colhe informações. Alguns agentes se encarregam do registro, filmam e fotografam a vítima, o local exato do homicídio e tudo o que está em volta para recolher os detalhes da cena do crime, que podem ajudar a esclarecer o assassinato. Com esta vítima, os policiais encontraram drogas. De volta ao departamento, o delegado explica que todos esses elementos são importantes. O local tem que ser realmente preservado. Às vezes não está tão bem preservado que vocês perceberam que já tinha, inclusive, um lençol por cima, né, da criança. Então, o local já não foi tão preservado como nós gostaríamos que fosse. Mas é importante, sim. As informações colhidas são repassadas para um relatório no sistema integrado da polícia. Começa aí o processo mais aprofundado de investigação. A nossa visita ao departamento chega ao fim, mas o trabalho da polícia está começando. Algumas investigações são longas, duram meses e a rotina se repete durante 24 horas, dia após dia.